E depois do Espinossauro, Giganotossauro e o T-Rex, chegou a hora de falar sobre mais um matador gigante do Cretáceo, o Carcharodontossauro, um predador pré-histórico que até arrumava briga com o Espinossauro. E nesse vídeo vamos conhecer tudo sobre esse gigante africano que possuía dentes parecidos com o de um tubarão. Bora! O Carcharodontossauro foi um gênero de grande dinossauro terópode que viveu durante o fim do período Cretáceo, durante a Idade Cenomaniana, de 100 a 90 milhões de anos atrás no norte da África e até aonde? No Nordeste Brasileiro. Isso dá uma prova exata de que realmente a América do Sul e o continente africano estavam unidos pela gonduvana nessa época, pois animais de diferentes regiões poderiam migrar de um continente para o outro. A espécie tipo desse gênero é o Carcharodontossauro sarraricus. Carcharodon é o nome científico do grande tubarão branco, que significa dente afiado. E se adicionar os sauros seria lagarto réptil e sarraricus, que é o local onde ele foi encontrado, seu significado então seria lagarto com dente de tubarão do Saara. Nossa, quantas informações em um só nome, né? A história do Carcharodontossauro começa em 1924, quando dois dentes foram encontrados na Argélia, mostrando que eram na época características únicas. Esses dentes foram descritos por Deperet e Savorni em 1925, representando um novo taxon, que eles apelidaram de Megalossauros sarraricus, e, posteriormente, adicionados no subgênero Driptossauros. Já em 1931, o paleontólogo alemão Ernst Stromer reportou partes de um crânio de um esqueleto encontrado na formação Barraria, no Egito, que originalmente foram escavados em 1914. Os dentes desse novo achado tinham as mesmas características com aquelas descritas por Deperet e Savorni, mas Stromer achou necessário criar um novo gênero para esta espécie, Carcharodontossauros. Só que a felicidade dura pouco, né? Os fósseis de Stromer foram destruídos por bombardeios em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, levando não só os fósseis do Carcharodontossauro, como de outros gêneros descobertos na época, como exemplo, o espinossauro. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas isso tudo mudou em 1995, quando o novo crânio mais completo foi descoberto nos leitos de Quen Quen, no Marrocos, durante uma expedição liderada por Paul Sereno, no local próximo aonde os dois primeiros dentes haviam sido descobertos. E no ano de 2007, Stephen Brusset e Paul Sereno nomearam uma segunda espécie, o Carcharodontossauros igdensis, da formação Ecar no Niger, que difere dos sarráricos pelos aspectos da maxila, os dentes e a caixa craniana. Além disso, alguns dentes encontrados no estado do Maranhão também são atribuídos a um Carcharodontossauro, mas talvez não seria de uma das duas espécies já catalogadas. O Carcharodontossauro está entre os maiores e mais pesados dinossauros carnívoros de que se tem notícia. Maiores que um tiranossauro e tão grandes quanto um giganotossauro. Ele tinha um dos maiores crânios conhecidos, com um comprimento de 1,42 a 1,63. Calcula-se que a espécie Sarráricos media de 12 a 12,5 metros de comprimento, 4 metros de altura e uma massa de 6,2 toneladas. Já o Carcharodontossauro igdensis atingia 10 metros de comprimento e apenas 4 toneladas. O pequeno cérebro dele era bem semelhante ao do Alossauro, com proporções típicas de répteis não-avianos, como tartarugas e crocodilianos, bem distante do cérebro das aves. Isso dá indício de que esse grande predador não fazia parte da linhagem de terópodes que deu origem a elas. Seu enorme crânio com formato triangular possui uma enorme mandíbula com dentes longos e serrilhados, que mediam até 20 centímetros de comprimento. Bem parecidos com os dentes do tubarão branco, esses dentes eram achatados lateralmente e pareciam que eram ótimos para cortar a carne da presa, como facas. A sua mandíbula era capaz de causar grandes ferimentos nas presas, que em pouco tempo morreriam por perda de sangue. Mas será que sua mordida era tão poderosa quanto de outros terópodes, tipo... do T-Rex? Vamos ver. Apesar do tamanho, o Cárcarodontossauro tinha uma mandíbula relativamente fraca, com uma força de mordida estimada em 3 toneladas. E calcula-se que, baseado na força das suas maxilas e o pescoço, ele conseguiria erguer até 424 quilos em sua boca. É um número bastante grande e realmente bem poderoso. Mas em comparação com outros grandes terópodes, como o Tiranossauro e o Espinossauro, é uma força bem menor. O Cárcarodontossauro faz parte da família que leva seu nome, os Cárcarodontosaurídeos, que é representada por várias espécies que viveram em diferentes lugares do mundo. Assim como o Cárcarodontossauro, as outras espécies possuíam uma estrutura corporal muito parecida. Eram enormes, tinham um crânio grande e triangular, braços curtos, só que mais fortes que o do Tiranossauro, na qual eles poderiam agarrar as presas, e por fim, dentes grandes e achatados lateralmente. Alguns Cárcarodontossaurídeos, como o Acrocantossauro e o Concavenator, tinham as vértebras dorsais com os espinhos neurais bem altos, fazendo com que as costas desses bichos fossem bem altas. A família Cárcarodontossaurídeo estava distribuída pelos seguintes continentes. Anota aí. África, América do Sul, Europa, Ásia e América do Norte. Com a origem provavelmente vinda do Jurássico Superior, na Tanzânia. A extinção dessa família não aconteceu junto com os demais dinossauros, porque ela foi antecedida pelo menos uns 35 milhões de anos antes do KPG. Todo mundo morreu! Provavelmente, eles desapareceram por causas ambientais. Os Cárcarodontossaurídeos da América do Sul estão distribuídos pelo Nordeste do Brasil e pela Patagônia, no sul da Argentina. Como eu falei, o registro de Cárcarodontossaurídeos no Brasil está limitado a alguns dentes na Ilha do Cajual, no Maranhão. Ao passo que na Argentina, os registros fósseis são mais extensos e são reconhecidas quatro espécies. O Giganotosaurus caroline, o Mapusaurus brose, o Tirano titã chubutensis e o recente Meraxis gigas. Certamente era o maior predador terrestre de sua região. E calma, antes de alguns falarem... Ai, o espinossauro era o maior! Sim, ele era o maior, mas lembre-se que o espino tinha adaptações aquáticas. Já o Cárcarodontossauro era o maior predador de animais terrestres de seu ecossistema. Ele caçava se orientando visualmente devido a uma presença de grandes nervos ópticos, utilizando sua visão estereoscópica para detectar profundidades e calcular as distâncias. Sua visão era um pouco limitada, devido ao fato de que seus olhos posicionavam do lado da cabeça, em vez de serem retos como dos felinos, canídeos e até de nós humanos. Foi descoberto que a porção do cérebro que envolve o olfato do Cárcarodontossauro foi bastante grande, sugerindo um olfato excelente. Provavelmente ainda melhor que o dos nossos cachorros domésticos e até rivalizando com o Tiranossauro. É possível que tivesse caçado em grupos, como especulado o que o Mapussauro fazia, mas não há nenhuma evidência fóssil que apoie essa afirmação. Com base em um estudo da velocidade de Lahamendi, o Cárcarodontossauro atingia de 22 a 33 km por hora. E não se engane, pois com essa velocidade ele poderia perseguir suas presas, como Ornitópodes e os Sauropodes. Ele viveu no que hoje é o deserto do Saara, no norte da África, certo? E atualmente a maior parte dessa região é seca com alguns oásis. Mas durante o final do Cretáceo, o que vemos do Saara coberto por dunas de areia, há 90 milhões de anos na formação Baharia, era um ambiente úmido e pantanoso, cercado por rios, lagos e florestas fardas para os animais da época. O Cárcarodontossauro dividiu esse habitat exuberante com vários dinossauros, principalmente os Sauropodes, como o Rebaquisauros e o gigantesco Paralititã. E embora fosse o maior predador da área, o Cárcarodontossauro devia ser muito territorialista. E tinha grandes espaços de território, que claro, teria que lutar contra rivais, que eram outros grandes predadores, como o Espinossauro e até mesmo seus parentes, o Sauroniops, o Deltadromeus e o Barrariassauro. O interessante é que o tamanho dos dinossauros que viveram ao seu redor pode ser a razão pelo Cárcarodontossauro ter sido enorme. Vocês sabiam que o Cárcarodontossauro foi planejado para dar as caras na primeira temporada de Primeval? É, e temos uma imagem que prova que isso iria acontecer, mas foi cortado. Até hoje, eu e milhares de fãs da franquia Jurássica também esperamos que ele apareça em alguma série ou filme. Só tomara que não altere muito seu visual e o deixe como um monstro do que um animal. Hoje é o Gantossauro que o diga. Mas o legal é que ele aparece em uma obra de ficção científica brasileira. Realidade Oculta, escrita pelo paleontólogo Tito Aureliano. Legal, né? Mas então, se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades... Faz de um bilgex. Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado, vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima aqui no canal. Fui! Tchau! Tchau!